Deixa eu ver o que tá acontecendo Você é a mãe do Peter? Ai, eu volto aqui Ai, minha perna Ai, cara A gente fica pra brigar e ele já tá aqui de novo Ah, não Cadê minha mãe? Ai, cara Preciso ir atrás Minha perna machucada Vou ter que tá com a teia Pronto Isso não vai ser tão fácil, essa briga Cadê ele, cara? Cadê minha mãe? Eu vou ter que ir embora Já tá amanhecendo Ai, cara Cadê o Cara Tá Tá Agora Caramba, eu vou levar a minha mãe O que eu faço? Como que eu vou fazer só isso? Ai Eu não consigo dormir, cara Ai, caralho Alguém bateu na porta? Ai, teria, não? Alguém nunca tira essas caixas Já que ninguém tira essa caixas Por que não joga no chão? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Pergunta desse do prédio Acorda, 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 acorda Acorda pra quê, mamãe? É, agora é só mais cinco minutinhos Hoje nem tenho aula, é sábado Ai, que, 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 já é meio dia O que é a sua mãe? Essa é a parte ruim Eu preciso da sua ajuda Claro Se não tivesse eu Aquele cara que pegou minha mãe Aquele cara que a gente tava brincando Brigando Entendeu? Você criou um dos mais perigosos Conseguiu levar sua mãe E você deixou? Eu não consegui Ele tinha machucado a perna Não é, historinha No meu tempo eu enganava assim Agora Tem alguma coisa pra eu cheirar sua mãe Pra ver se você já tava Alguma coisa dela Alguma bota Eu vou cheirar no shanky pra testar Se você acha alguma Não vou jogar aqui não Cachorro É Eu tenho que sentir o cheiro E eu vou farejá-la Cadê? Onde que ela senta mesmo? É, pode ser aí onde ela sentou Ela senta o negócio O foco dela Então aqui tá fedido Fica algum outro lugar A cama dela A cama dela É, pode ser O papadão Mentira Tá É um cheiro bem forte Agora eu vou olhar pra fora Eu vou morder a cama dela Eu vou morder a cama dela Eu vou pegar algum Pra dar um pouquinho Tá Você é mágico? Por causa que Por causa que você saiu e Você não tava aqui Você tava olhando Tá seguindo Peraí, deixa eu tirar essa rapa aqui Ninguém tá vendo Bora, rapa Você vai perguntar Se alguém ver você E vai falar Ai, não É fantasia Vamos Tá, vamos Vamos ver Não tem um cheiro Algum cheiro forte Porque eu já fiz Você correu rápido Vai pra cá Pronto, vamos Bora Tem que passar pra essa água Sim Cuidado pra não deixar O pedragem de cama cair Você deve ter guardado o gosto O gosto sim Então deve ter ficado Uma parte do cheiro Tira a sua língua Então Olha aqui Olha aqui Opa Oi, amigão Ai, cara Eu não posso brigar Foda aqui Você segura aí um pouco Vem Tá respirando aí Ai, vai ter que ser aqui mesmo Bora Toma a mordida dos meus Não posso ter sentido Nada Vem aqui Vem Vem Aguenta só mais um pouquinho Ai, meu Deus Eu tô dentro do prédio Vem Eu vou guardar atrás de você Atrás de você Atrás de você Ele entrou o prédio Nossa, meu sentido aranha Não avisou Ele é muito rápido Ele é muito rápido Cadê você? Cadê você? Ele tá aqui Vem, vem, vem Vem Toma Cadê? Um clone Aqui Ele é muito rápido Cadê ele? Ele é rápido demais Não dá pra... Aqui Ele é ultra rápido Cara O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu, cara? O negócio tá tudo tão devagar Meu Deus O que que é isso? Será que é um novo poder? Peraí Eu tenho que arrumar o jeito de voltar Ai, volta Volta, volta, volta Toma Eu vou ter que falar com fulho Eu tô muito cansado Será que ele aguenta? Eu muito Ele é tão rápido Você não é mais rápido que eu Cadê ele? Meu Deus Eu vou pegar ele E eu dou um pau Toma Aguenta pelo trânsito aí Ele é muito rápido Será que eu tô comendo a brada? Cara, se segura Vem, vem, vem Me segue Vem, vem, vem Eu preciso fugir dele Eu preciso falar Que coisa Vem Ah, tá bom, mas Só vem Ele tá atrás de mim Não para Tá se segurando Vem, vem, vem Não, não segurei Rápido Calma Aí, agora subi aqui em cima Subi Se segura Ah, não Eu preciso ser rápido A gente precisa fugir Eu preciso falar um negócio Vem, vem, vem Desce Não pode ficar em cima de mim Vai, 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 vai Eu preciso correr Cara, eu vou te falar uma coisa De repente Quando a gente tava brigando Eu parei o tempo Tava tudo em câmera lenta Eu acho que é um novo poder Mas eu tô muito cansado Vamos parar aqui Eu vou desmaiar, cara Desce Ah 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 Acorda, acorda, acorda Ah Cara, eu acho que isso Dá muito cansaço nenhum Vamos ficar quietos Pra ele não achar Senão a gente vai estar Tá morto Ah De repente Tava tudo em câmera lenta Aí até que eu dei um grito E voltou tudo normal Pra mim não ficou em câmera lenta? Só pra mim Pra mim foi muito rápido Cara, foi muito estranho Porque parece que meu corpo travou Quando aquele cara ia te bater Ele voltou pra trás Foi um negócio doido Aí até que ele ficou atrás de você Ele tava tão rápido Ele tava tão rápido Que nem câmera lenta Tava conseguindo pegar Aí de repente Ele voltou pro lugar Onde ele tava Foi muito difícil Vamos continuar Sua máscara Sua máscara Minha máscara quebrou Cara, nós precisamos arrumar algum lugar Aqui não tem muita gente Eu sei, cara Mas ainda aqui não tem tanta gente Pelo domínio A gente precisa achar nossa casa Procura aí primeiro Essa Vai, eu tenho que passar rápido Espero que ele não nos ache Ele sabe onde você mora Eu sei, mas você vai ter que ir lá sozinha Eu vou ter que tentar uma jeito de usar isso Você não Tá tudo em câmera lenta Você venha comigo Cara, eu espero que eu aguente Por que clicando em câmera lenta eu tô bem de boa Ah, então eu posso correr Já que eu tô levando ele, né Quando ele voltar ele vai estar todo machucado Mas fazer o que, né Tá, agora você fica aqui E agora Vai Ai, você Eu acho que eu vou desmaiar de novo Tem que aguentar só mais um pouco Eu vi ele, você viu? Não, cara Eu usei essa câmera lenta de novo Eu vou desmaiar Ele sabe onde você mora Não vai poder voltar Não, desmaia, não Cara, eu preciso ir pra longe Isso vai ser a última coisa Eu vou atrasar ele um pouco Tá, eu vou fugir Não vem comigo Eu tenho que me esconder em algum lugar Minha máscara Eu nunca me senti tão cansado Aqui, aqui, aqui Não tem ninguém morando Vamos, só mais um pouco Fecha a porta Eu não aguento Eu preciso pelo menos tirar essa roupa Pra ninguém saber Fica aqui, eu cuido Não Cara, eu não aguento mais Por que você tá de gato? Não, só tô perguntando Caramba, mano Calma Tá tudo tranquilo Olha Olha pra aqui, cara Traz Por favor Olha Olha Eu vou matar você Proteção animal Que proteção animal? Ai, meu Deus Cara Não consegue fechar mais aí, não? Eu Parece que eu fiz o caquinho Deu certo agora? Eu não se desfez Ai, meu Deus Fica aqui, calma Calma, não se mexe Você consegue arrumar, vai Eu não consigo voltar Eu não vou Você consegue Proteção, fica aí Não, cara Fica Cara Oi Bom fufa de gamba Meu Deus Calma Por que tá comigo? Bom fufa de gamba Meu Deus Eu não quero gerar nada de Meu Deus Cara, o que é isso? Eu não vou poder dele Amigão Não afeta eu Seu otário Zé mania Não ganha de ninguém Meu Deus Ah, cara Ele tá brigando Por mim Tá, cara Eu vou fazer alguma coisa Por que tem um monte aqui comigo? Calma Gente Vou te gamba Eu não consigo Eu não consigo Eu tô preso Eu abri pra você Abri Eu não consegui quebrar Eu já abri pra você Não dá Aqui, você prendeu no teto Quebrei Cara Capa de gamba Boa sorte Desculpa Eu não vou veja ele Eu vou ficar aqui atrás Já sei Se ele continuar brigando Eu posso pegar ele por trás Vou pegar ele por trás Ai, eu vou quebrar Poder inútil Não 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 Atravessar Eu consigo Agora nós temos que tirar O pionte Obrigado Para o pionte Para o pionte Sai daí Sai daí Sai Sai Eu tô sem Esplenso Sai Eu já vou tacar Um fogo de gamba nele Sai Por favor Sai Eu tô me de mijar nesse negócio Por favor Sai Vai pra trás Fica aí amigo Eu vou me prender com ele O que você tá fazendo Não, mas fica aí, tá Eu ficar aqui Por que eu ia obedecer você Não Não Amigo Tchau Não Meu fogo de gamba Tchau Não 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 sei nem Amigo Eu não aguento mais Tchau